E aí, galerinha, beleza? Meu nome é Pedro Oliveira, sou sanfoneiro. Bom, eu tô aqui pra fazer mais uma videoaula. Primeiramente, eu quero agradecer a galerinha que tá curtindo meu canal aí. Muito obrigado, tá? Bom, hoje vamos pra mais uma videoaula minha de dois solos, que eu gosto muito de fazer, que é do Pac-Man e Plano B, Lucas Lucro, tá? Eu simplifiquei eles pra ficar mais fácil com quem tá começando, quem tá pegando minhas aulas aí, quem tá gostando, tá? Ficar bem legal, ok? Bom, então vamos começar com o Pano B. O tom é C menor, tá? E eu vou usar o musete pra ficar um som mais bonito, tá? Então tem um ataque. Certo? Então vamos passo a passo. Dedo 4, tá? E aqui eu faço uma dobra, ó. Aqui tem um pequeno, uma técnica que a gente usa, que é esse aqui, ó. É bem rápido. Certo? E o Pac-Man, né? Que também é aqui, no caso agora, em Dó menor, certo? Praticamente o Sol é em cima do acorde, gente. Não tem segredo nenhum, tá? Então é... Então, ó... Segundo acorde, tá? Menor, ó... Dedo 1, 3 e 5. 4, ó... Ataque, ó... E se é arpê de 15, você não é nova. Tá? Tá? Certo? E a parte final... E a parte final... E a parte final... É... Eu centralizando o do brusco... Obrigado! E até a próxima! Muito simples! Tchau!